Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Véi, que bagulho bizarro, mano. Aí a minha tá mirando rapidão, velho. Meu também. Meu também. Tá bem rápido, meu. Eu vou atirar uma só pra recarregar, só pra ver. Porra, falava que tinha 20 flechas, velho. Cadê as flechas? Aê, eu vou explodir. Você tem que colocar um... Explosão? Eu esqueci que eu tinha colocado. É, a flecha é possível. Eu vou testar de gás depois. Nossa, mano. Eu tô de normal também. Mas eu quero testar tudo aqui. Nossa, que bagulho bizarro, velho. Mano, o que que é isso? É igualzinha do BO2. Nossa, mas demora pra pôr a flecha. Meu Deus do céu. Mano, demora demais pra pôr a flecha. Ai, caralho. Ela não mata direto, é explosivo. Como é que é? Atualização. A conta oficial da EW anuncia a descoberta de um problema após a atualização. Em que o jogo indica um problema com os dados baixados. Ele instrui você a não escolher nenhuma. Não escolher nenhuma opção? Caralho, o que 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 será que acontece se você escolher, velho? Ah, ele reseta os trens tudo. Entendi. Ah, entendi. Mano, esse bagulho é lerdo demais da conta, velho. Cê é louco. Isso aqui é arma de zoeira, velho. Não tem jeito. Eu vou tirar essa flecha pra ver o que acontece. Aí. Brincar um pouco com o setup aqui, mas... Deixa eu ver. Tirar o quê? A flecha. Vou colocar de gás agora, velho. Vou colocar esse aqui, bota o laser. E esse cabo aqui, hein? Ó, velho. O cara campeirando. Cê viu ali em cima? Aumenta a velocidade do bolt. Será que isso aqui ajuda alguma coisa? Opa. Troca. Parece que melhorou um pouco, hein? Deixa eu ver. Não sei. Mano, que bizarro, velho. É hit kill, a flecha normal dele é hit kill. É hit kill, é normal. É. É pra colocar normal ou pra colocar de gás? Não, cês que sabem. Usa o que cê quiser aí. Nossa, de gás é... Porra é essa, velho? Caralho, essa de gás... Caralho, essa de gás é muito louca, velho. Que isso? Deixa eu testar esse bagulho agora. Gás. Eita! Não, não. Vamos ver. Mano, que que é isso, velho? Ô, ele é hit kill, velho. É de gás. É muito melhor que a de termite, velho. Nossa. Ela, tipo, ela mata e deixa o gás depois pros caras ficarem atordoados. É que a explosiva dá pra matar vários, na verdade. Ah. Faz sentido. E ela só explode quando acerta o cara também. Ah, é? Ela só explode quando acerta. Ah, é? É. Na parede ela não explode. Uau! Que doido, deixa eu ver. Mano, cês não... Não, a de gás, sim. A de gás, não sei. Termite, explosiva. Não, é. A de gás, não. A de gás, sim. A de gás não explode na parede. Ah, a de gás. É, deixa eu ver. A explosiva é que nem as normais, né? Nossa, demora. Se for na cabeça, é hit kill. Qualquer uma. É, nem o Robin é de qualquer coisa. Cara. Deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Muito foda, né? Major range, M downside, movement speed. Vamos testar isso aqui pra ver como é que fica. Também que eu vou fazer nuclear. Vamos testar esse cabo aqui, ó. Verdade, será que é possível? Que susto. Uai, é possível. É, ué, só se você compirar. É, isso. Tem que também estar jogando com os caras bem perneta também, né, velho? É, mais ou menos isso aí mesmo. Nossa. O cara tomou só uma. Eu acho que dependendo dessa fecha, a queda de bala é maior, ó. Porque a de gás tá caindo bem mais do que as outras. Acho que o setup inteiro muda isso, né? É. É verdade. Se tiver algo que eu ligar, não. Mas essa arma é bem pior do que eu pensei que seria, viu? Eu tô achando ela divertida, na real. Então, ela é divertida. Mas ela é meio cagada. Ela é meio bosta. Ah, tá usando a normal ou o corvo? Tô usando a flecha normal. Tô mexendo nos setups aqui, ver o que fica melhor. Botei uns bagulho que aumenta a velocidade da flecha, mas não sei se prestou muito, não. Eu acho que quanto maior a velocidade, melhor, né? É. Ai, não. Ou não, né? Nossa, tá foda. Ai, não, hein, velho. Ai, travou tudo. Ai, você não ficou tonto com o gás, velho? Que bosta. Mano, é muito lenta pra pegar esses... Ah, mas, mano, pra fazer... Esse bagulho aqui, tipo, o modo só disso é muito bom. Eu curti também, pra ficar brincando, assim. Vai veneno, ó. Vai veneno no banheiro. Caraca, vai passar. Passar, passa. Tendo nenhuma, mano. Ainda bem que você pega as flechas do chão, né? Vai em cima, velho. Senão, nossa senhora. Ai! Ah, mano, olha essa de gás, velho. Já passei a ser, velho. Agora é o nosso bar. É a sensi mais alta, velho. Como é que eu... Quem? Para usar essa aqui. É, tem que pegar mesmo a sensi maior, porque... Ai, cara aí. Ai, cara aí. Ai, cara aí. Cara. Além dessa arma, tem mapa novo? Tem não. A vantagem do gás é que se você acertar a perna, vai deixar o cara meio espumado. Cara, eu gostei da de gás, velho. Achei da hora. Mano, eu quero ver a desgraça que vai ser para pegar a damasco nesse trem, velho. Mano. Meu Deus, isso aqui vai ser muito zoado, velho. Eu vou usar um double XP amanhã. Vou usar um double XPzão nervoso. E upar essa bagaça. Cara, essa classe que eu fiz ficou boa, velho. Essa classe que eu fiz aqui ficou boa. Ficou mais parecendo com a Sniper. Quer que eu mande a classe para vocês aí? Se tu matar, eu aperto o triângulo aí. Ó, põe a mira lá. Aí você põe laser. Calma aí, calma. É, tem que colocar o laser. Laser, mãos ligeiras. Vai. O cabo. Bota o segundo cabo. Olha isso, velho. É, o de velocidade. E embaixo do cabo aí, não sei o que está escrito para vocês. O meu está ARMS. Bota o do meio. XRK Quill 100 libras. No lugar da flecha? Não, flecha não põe nada. Não é que põe a padrão. Isso não, isso não é possível. É, filho. Você viu? Eu não explico. Não está mais. Não está mais. Ué, eu estou quase que eu vi. Ah, cara. Caralho. Dá para tu ver o carinha sofrendo. Ah, não. Eu acertei. Bora mais uma depois dessa. Põe uma pinha menorzinha. Aham. Bora. Porque esse trem está da hora. Eu acho que o ship a gente vai ficar bom. Ship a gente rola mesmo. Mas não acerta, velho. Não, o foda é um ano para carregar, né, velho? Tinha que ter um trem para você carregar mais rápido. Por mais que seja apelão para caralho, o bagulho só tem 10 balas, velho. Deixa de ser apelão, saca? Por isso que eu sou oportunista. Caralho. Mas você pega ela do chão, não precisa de oportunista. Não precisa. Se você matar o cara e passar por cima, ele pega automático. É. Não, mas se tiver oportunista, pega mais. Será? É, acabei de pegar, pega mais. É, então deve ser. Tem a caixinha de munição, ó. Peguei, ó. Uh. Ih. No scope com esse trem. Será que acerta? Moça, no scope. Eu acabei de dar um. Ah, não acredito que não acertei em você. Uh. Tá bom. Vamos tentar acertar uma flecha de longe. O gás não está expandindo. Nossa, esse bagulho demora demais pra ir pra longe, velho. Nossa, que cagada. Meu Deus do céu. O teste acabou de postar a vez jogando de crossbow, velho. Eu quero muito ver esse trem, velho. Vou mais uma, depois eu vou ver. O teste jogando de crossbow, mano. Cê é louco. O teste jogando de crossbow. O teste jogando de crossbow. Eu quero muito ver. O teste jogando de crossbow. Obrigado.